Música Quem não gosta de um frango assado, bem temperado? Ou simplesmente uma galinha cafreal com amendoim e coco? E que tal um ovo frito, estrelado, batido ou simplesmente uma omelete? Calma aí, não é um programa de culinária, mas sim o Fatos Curiosos. Eu sou Rafael de Araújo, senta aí que lá vem história. Se considerarmos que animais que põem ovos já existiam, pode ser simples. Mas se mudarmos o foco para o próprio ovo da galinha, aí sim fica um pouquinho mais complicado. Porque o ovo veio da galinha. Eis a questão. O que veio primeiro? O ovo ou a galinha? A galinha ou o ovo? Bem, aqui no Fatos Curiosos nós gostamos de trazer essas coisas complicadas. Esses assuntos difíceis que parecem simples à primeira impressão. Segundo a teoria de evolução de Charles Dowell, as espécies evoluem de outras espécies mais primitivas. E hoje em dia, inclusive, é sabido também que a galinha é descendente dos dinossauros, que também punham ovos. E nesse grupo de ovíparos, para além das aves, estão também outros animais, assim como peixes, anfíbios, répteis, insetos, moluscos, arraquimídeos, menos os seres humanos. A primeira ave conhecida na história, só para ver, chama-se Auronishui. 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 Não estou a mandar calar, não. Mas esse é o nome dessa espécie que tem 160 milhões de anos de existência. Foi encontrada na China e é o primeiro animal que tem sinais de ter tido penas. Pena que ele já não existe. Bom, a explicação está enrolada, está difícil, mas é como eu sempre digo. Aqui no Fatos Curiosos, primeiro atiçamos a sua curiosidade e depois nós matamos ela de uma vez por todas. Não se assustem. Mas para chegar à conclusão, foi por meio de um supercomputador que observou-se a formação do ovo, detectando o papel fundamental da proteína. Mas que proteína? Isto porque ela transforma carbonato de cálcio em cristais de calcita, que formam a casca do ovo. Ah, vocês se sentiram naquela aula de Química, né? Ou Biologia, ou Física, Matemática, Português? Não. Bom, escola é escola e tudo. Nós sabemos como é que é a escola. Vamos deixar. A forma mais simples de explicar isso tudo é recorrer ao Criador de todas as coisas. Deus, que criou a galinha e como forma de reprodução, ela põe ovos. Assim como o ser humano. Não, nunca. Ok? Muito obrigado. Prometo voltar na próxima edição com mais um Fatos Curiosos. Para barrigar a sua cabeça e no final de tudo explicar. Eu sou Rafael de Araújo. Ou simplesmente, Mabulo 4, Atenciva 100%. Tóio!